Chegou a despertar as borboletitas, eu mostrei nos stories, aí você botou, é, não, tá dentro do dia, não, não, dentro do dia que eles falam, a gente tava esperando o Carlos ter uma canela na mão, não, ser solto, né, da, como é que fala, tava algemado, fica cheio de sangue, né, parece, é das melecas que fica dentro das minhocas, o mecônio, tem um meme, Carlinhos, o que que é mecônio? Não sei, você não teve um filho, você limpou o mecônio dele, é, cara, não lembro essas coisas, tem um meme que a borboleta sai e o cachorro pula e mata a borboleta, deixa os cachorros aqui dentro, vamos assaltar as borboletas aí, senhor, vem, a senhora tá falando que se vocês forem comprar, pra um desses, que nos Estados Unidos compre só um pote de borboleta, né, que parece que elas ficam meio apertadas dentro, né, porque assim, quando nasceu só quatro, eu colocava minha mão, tranquilo, oito é impossível, porque elas ficam se debatendo, morreu só duas, era pra morrer quatro das dez, né, a previsão era três, sobreviver de cada cinco, podemos soltar? Vamos ver, vamos ver, se ela voa e minha sai correndo, a mamãe quer botar uma no dedo, opa, olha lá, quem vai ser a primeira? Elas estão acostumadas com, olha, ela ia embora, tudo perdido, olha o duro, olha, filho, que linda, tá voltando pra casa, olha lá, Edan, elas estão livres, quer pegar ela? Mamãe, mamãe, é linda, né, ela vai voar, essa daqui tem a asa deformada, não sei se ela vai conseguir voar muito, ela tem a asa deformada, eu saio de perto, né, porque eu não gosto de insetos, essa daí era a que tinha que viver no cativeiro, ela tem uma, não, mas ela tá indo bem, Ela tá indo bem, com um pouco de fisioterapia, ela vai, vai se acostumar, nenhuma dessas vai chegar da semana, a mamãe já morreu até pro sapo ali, já. Carlinhos, meu Deus, como é que pode ser uma pessoa assim? Eu me associei. Não, deixa eu fazer igual os comerciais Polishop, o Carlinhos estava assim, aí ele foi assim, Ai, amor, um bichinho, um bichinho. Ah, filma aqui o que que é. E ele continuou assim, ai, um bicho, um bicho, um bicho. Gente, quando eu falo pro Carlinhos, é muito cagão pra bicho, é real. Não tem mais nenhuma filha, elas voaram todas. Vou gravar o dia dos pais do Carlinhos, porque ele não ia nem gravar, né, dia das mães, você vai lá e corre. Fiz essa mesa pro Carlinhos, ele desceu, qual foi a primeira coisa que ele falou? Um mosquito no presunto! Um mosquito no presunto. Não, eu falei, nossa, que linda. Mentira. Aí se nota uma moça no presunto. Tomamos tanto cuidado, né, Ethan? Matamos, pior que a gente matou uma, exatamente pra poder trazer as coisas pra mesa. Aí foi buscar lá em cima na cama? É, porque você queria descer antes, aí eu tive que sair correndo. Tô com fome, muito obrigado, você tá lindo. Não é isso. Não. Eu quero saber se eu vou ter dois dias das mães. Não. Americana e brasileira tem. Aqui nos Estados Unidos tem dois de outros pais, né? Um americano e um brasileiro. O Ethan nunca comeu o Donald's, né? Já pediu no mercado. Vamos abrir? Dá? Não. Eu não consigo abrir. Qual que você quer, Ethan? Dá uma mordida aqui, ó. É um bolo de chocolate, pode. Tem que dar uma mordida no bolo junto. Marcos, esse bolo é nossa doce e fofinho. Esse você come, o bolinho de chuva não. E é um primo do outro. Gente! Como que eu vou fazer? É? Você comprou pra você? Não. Eu já ganhei, deixa eu mostrar pra vocês uma rede, que eu não sei onde é que eu vou usar. No cu, faça no cu. É pra quando a gente não viajar. De camping. E uma que a gente mandou fazer. O Nicolas, que é o meu primeiro filho, lá no meu primeiro amor. Ethan, Jake e Olivia, que bonito. Muito bonito. Vamos ver esse aqui. Ih, a mamãe deu livros pro papai, acertou. Acertou. De novo, faz essa cara aí. Deu livros para o papai. Eu não consegui nem terminar de ler os livros que eu comprei, eu mesmo aquele livro. Ai, carlinhos. Nossa, o Carlos é muito falso. Gente, olha só. Isso é legal. Smoking, ele tá cheio de fazer. Google, no celular, na pau da mocinha. Como fazer com o Estela? Devolve. Olha, isso é legal. Piadas de papai? Esse aqui você já passou da idade, né? Então, você já tá na hora de começar a aprender umas coisas novas. Nossa, esses são tweets de alguém. Algumas piadas e alguns tweets. Vamos fazer uma piada aí. Você não tem nem noção da quantidade de livros desse tipo que tem. Muitos. Hum, esse é legal. No Google tem receita também, mas é legal o livro. Vou ler muito. É que eu não leio, gente, senhora. Estou dando acertão porque eu não leio, mas gostei, senhora. Eu gosto de coquetel. Senhora, não. Todo mundo diz na internet que eu tenho paladar feminino para bebidas alcoóis. Porque eu adoro coquetel. Muito mais que cerveja do que eu quero ter bebido. Agora você acertou, senhora. É pro coquetel? Não. É porque eu sabia que você não ia gostar dos livros. Adorei. Não, adorei. Olha, o de receita é legal. Pega a outra caixa lá no chão, filho. Tem outro presente? Como é que você comprou tantos escondidos, senhora? Eu não vi. Nenhum dedo chegando. Opa. Olha. Coisas de papais, ó. Melhor papai. Ó, a gente junto na Disney. O boné da melhor criança, melhor filho e melhor papai. Ele tá saindo sempre tipo, né? Vamos sair de boa neve você? Muito lindo. Gostei. Tem um cartão. Quem fez esse cartão? O Ethan. Dá, né? O Father's Day 2020, que eu estava em quarentena. Ô, meu filho, você vai estirar tudo. Deixa eu pegar aqui pra brincar o que é. Melhor papai de sempre. Adorei, senhora. Você nem olhou. Olha de novo essa camiseta. É a mãozinha dele, eu vi. Nossa. Mas o que que tem aí? Não entendi. Nada. As mãozinhas dele assim? Ah, eu nunca mais dou presente nenhum pro Carlinhos. Por quê? Porque tem que olhar cada detalhe. O Carlinhos tem que ser cancelado dessa vez. Eu li a frase que é o que importa. Cancelado. Calma, que eu não vi o outro ainda. Tem o meu cartão. Cadê meu cartão? Dá meu cartão aí. Deixa eu ver meu cartão. Obrigado. Uau. A marca do café da manhã é do primeiro da noite também. Obrigado, Ethan, mamãe. Muito obrigado. Papai te amo, Ethan 2020. Tem até umas gordurinhas aqui que eu tava comendo ao mesmo tempo. Não, pior que não. Acho que não sei de onde que veio isso daqui, porque eu não... Não mesmo. Vamos embora, senão vai dar briga aqui. Muito obrigado. Não sei mesmo. Muito lindo, obrigado. De nada, viu? Adorei. Adorei. Cadê minha cadeira, papai? Carlinhos, eu não vou nem te responder nada. O dia que você vender o puff que você comprou, já deveria. Eu tenho um puff. E uma recepção. Ó, pode ser qual que eu mais gostou. O Carlinhos comprou uma mesa de recepção. Pro estúdio. O dia que você vender essa mesa de recepção. Pode ser qual que eu mais gostei. Pode ser qual que eu mais gostei. Pode ser qual que eu mais gostei. A gente vai pendurar depois. Pode ser qual que eu mais gostei. Pode. Abre aí pra ver como é que é. O boné. Vamos passear de boné, eu e você, Ethan? Igual os bonés do papai e do Ethan. Vamos dar uma voltinha depois de boné? Tá. Manda beijo pra mim. Eu falei pro Ethan que chegou uma caixa muito legal. Ele tava indo mamar e parou de correr de mamar. Chegou uma caixa muito legal pra gente abrir, Ethan. É uma caixa muito frágil. Leva lá. Vai empurrando? Pode levar. Leva pra gente abrir lá na... Lá na cozinha lá. Tenta, ó. Ela nem sabe o que que é. Eu vi num Tik Tok, você acredita? Já viu? Você não pode espiar. Vamos abrir. Uau! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Olha, eu comprei o pequeno ainda. Tem um bem grande. Esse é o menor de todos. E o mais barato. Pra vocês entenderem, isso é um ecossistema de vida. As florzinhas vão nascer, vão manter ele vivo fazendo oxigenação, tudo. É um ecossistema de vida pra sempre, amor. Tem um camarãozinho lá dentro. Eles ficam procriando, é eterno. A pessoa que tem isso, tem isso há 15 anos já. Vivo. Eu vi nos comentários pessoas dizendo que eu não vivo. Mas eu não. É? Como é que ela só morre? É pra nascer florzinha. Eu tô imaginando eu levantando, tropeçando, caindo. Não durou pra sempre, filho. É de vidro, sempre. É de vidro. Tem que tomar cuidado. Pega aí. Senta pra pegar. É, ele é um ecossistema. Não, o pior é que tem umas bolas gigantes. Isso aqui é caro. Ele custou 30 esse aí, né? Pequeno. Vinte e pouco. Segura bem forte que é de vidro. Não pode chacoalhar. E ele funciona tudo. É um ecossistema completo. Tá vendo que tá o bichinho nadando aí dentro? Adorei isso, amor. Nunca vi. A bola grande é gigante. E tem árvore dentro. Olha, tem matinho. Tem a árvore. Tem uns mini camarãozinho. Comenta aí. Vai dizer que é a coisa mais diferente que você já viu na vida. Como é que funciona o ciclo aqui, ó. A luz faz as algas crescerem. Que são comida e oxigênio pros camarãozinhos. Que dão uma cagadinha e fazem o CO2 que vai pra planta. E vira uma bactéria que também nutria a planta. Então vira um ciclo eterno. Eterno não porque ali diz, ó. Que o... Esse ativo é de vida de 2 a 5 anos. E que os mais longos tem mais de 15 anos de vida. Luz. No ambiente. De pelo menos 6 a 8 horas. Que ajuda a crescer a planta. Luz de luz mesmo assim, ó. 6 a 8 horas por dia. Já estudei tudo, senhor. Não pra manusear muito na mão. Porque senão esquenta. Eu já tenho uma embaçada de calor de mão. Onde você vai colocar isso, Carlinhos? No escritório. Porque é onde eu fico 6 a 8 horas na luz. Né? E longe do item pra ele não jogar bola. Pô, o modo é legal. Convenhamos. Muito, muito diferente. Fechado. É tipo um planeta, amor. Eu tenho um planeta em minhas mãos. Não, porque você não pode segurar na mão. Se não esquenta eles morrem. Tá, tem um planeta na mesa. Vou botar lá no lugar deles. Vou guardar esse aqui que eu preciso pra limpar se precisar. Se botar muita luz vai ficar muita alga. Daí é pra tirar um pouco de luz. A gente vai mandar de graça, hein. Tachim, tachim. Vamos almoçar agora. Tá chegando um moço de piscina aí. O Senatol quer fazer uma piscina. O Senatol postou nos stories que queria uma piscina. O pessoal marcou ele. Deve ser meio conhecido por aqui, brasileiro. A gente quer ver se sabe mais barato que a gente orçou uma vez sem a pessoa vir. E era tipo 50 mil dólares, sabe? Eles parcelam em 20 anos de 200 dólares, sabe? Tipo, vai parcelado que nem a casa. Financiado. Ai, corrido. Esse corrido ele chegou. Eu olho por fora. A gente vai receber alguém ainda. Pra algo. Esse Covid. Tô botando a máscara. Vamos lá ver quando sai uma piscina. Suador, meu Deus do céu. Coisa muito quente. Ele vai passar o orçamento, Senatol, por e-mail até amanhã. Mas é o que ele acredita ser. Na casa uns 50 mil, assim por cima. 50 mil dólares. A gente pode comprar um apartamento. Ainda, mas ele disse que... Eu, por ser cidadão americana, ter crédito alto. Se eu consigo juros de 2,99%. Todo mundo faz isso. Aí chega lá e dá 6% de juros. Nunca é. Passei mal de calor. Ela fala com máscara aí, sem respirar. Imagina a hipofárdia. Olha que bonita isso. Vou bater pra fazer molho. Hum. Ele vai mandar. Se dá pra usar, aproveitar nosso piso. Se quiser usar o mesmo piso. Ele retira. Só o trabalho de retirar e colocar. Mas ele não cobre o material. A tela tem aquele esquema de ter o telhadinho na saída daqui. Pra ficar um pouco mais Extended Lanai, né? Dá pra lançar esse orçamento detalhado. Amanhã eu vou contar pra vocês. Porque, não sei. Ainda mais nesse dólar aí. Dá pra comprar um apartamento lá. O Carlinhos, acho que ele esperava. A esperança dele. Eu vou chamar. Vai que fala que é 15 mil. Não, aí ele disse. A piscina sai 36 mil. Aí tudo que tu botar a mais vai. Piso, tela. Quantas luzes tu quiser na piscina. A piscina começa em 36 mil a piscina. Por isso que tanta gente nem bota tela. Faz só a piscina. Então começa em 36 mil. Ai. Porque, primeiro você fala. Ah, mas é muito bicho. Mas às vezes a pessoa prefere ter a piscina sem tela. Que não tem. Mas não é nem sem tela. O piso também conta. Luz. Todas coisas. Cada coisinha aumenta. Ela começa em 36. A tela é mais de 10 mil. Só a tela. É, lembra que tinha dado 18. Aquela que a gente calculou. Então, por isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa fala. Eu prefiro ter piscina sem tela. Do que não ter a piscina. É, eu vou pedir para ele. O preço sem tela. É igual ao arquiteto. Quando você está construindo casa. Eu estava vendo esses dias uma mulher que vai construir casa. Ela fala. Gente, quando você senta com arquiteto. O arquiteto fala. Nossa, você quer tal coisa? Quero, quero. Quero, quero. Ah, vai ficar bonito. Quero. Aí depois que chega o preço. Daqui a gente não precisa. Daqui é necessário. Pega o preço mais barato. Eu não contei o pior. Quando que ele ficaria pronta a piscina? Nós estamos em julho. No início de julho. Março. Não, janeiro. Ele disse. Seis meses para ficar pronta. Eu ia falar janeiro, mas eu falei. Não, oito meses. Não, seis meses para ficar pronta. Porque ele disse que tem uns quarenta dias de age away. Mais umas duas, três semanas de condado. De aprovação. Mais o arquiteto para aprovar a obra. Daí depois começa a obra. Que leva uns três meses. Eu falei. Deve ter um monte de gente procurando agora as empresas. Porque quando chega o verão. Você cala a perna. Só fica pronto no inverno. Ele disse que começaria em outubro a fazer aqui. Daí dava uns três meses para ficar pronto. Aí ele ia falar. Vocês querem LED? Querem aquecimento? Quero aquecimento. Aquecimento é bom. De repente eu queria aquecimento na Flórida. O pessoal usa bastante. Porque quem tem aquecimento usa piscina de janeiro a janeiro. É verdade. Não fecha nunca. Bom, amanhã ele vai passar em meio. Na verdade eu vou adiantar para ele pedir o preço sem tela já. Para passar o preço para vocês das duas coisas. Como que a gente foi? A gente foi para casa lá com piscina em abril. Estava calor. Mas a água estava geladérrima. E... Mas deve gastar uma energia do cacete, hein? Não sei como é que funciona. Ô Ethan, era para você desligar depois daquele. A horinha de TV dele que ele tem de manhã. Ethan, tá bom? Eu volto amanhã para contar para vocês o preço. Bom dia. Vamos dar uma voltinha aqui no centrinho de Winter Garden. Oito da manhã. Tipo, via muito cedo, né? Para evitar muitas pessoas. Porque pode ir sem massa e tudo mais. Quando você consegue se afastar a dois metros das pessoas, né? E a gente... O que a gente veio tentar fazer? A gente veio tentar ver se a pracinha, o parquinho... Tinha voltado ao normal ou não, né? Aqui do lado. Só que está com faixas amarelas fechadas ainda. Tipo, já abriu praticamente tudo. Menos as pracinhas, os parquinhos, né? É isso que a criança quer, entendeu? Algo diferente. Só quer sair de casa um pouco. Então, aqui no centro não seria a minha escolha para vir passear assim. Porque é muito cheio. Porque o pessoal faz caminhada, porque ali tem a ciclovia gigante. A ciclovia passa por aqui. Isso daqui é a ciclovia, aquela gigante. Sabe? Que cruza a cidade. Vai por trás lá. Vem por aqui, chega lá no parquinho, aí vai por trás também. Mas aqui o pessoal passa. Vamos pra gente dar uma aliviada de casa, né? Eu tenho trabalhado bastante. Quem não acompanha, eu faço live todo dia, né? E vim trabalhando muito em cima de um servidor de GTA RB durante esse último mês. Estou muito tempo no computador, tenho os contratos com o iVox, tem contratos de vídeos do curso, da Sparkle. Eu estou trabalhando pra caramba. Então, fica ruim, né? Porque eu estou ficando o dia inteiro preso no computador. E eu dei esse detalhezinha para ficar com ele. Vamos sair um pouco, né? Relaxar um pouco. E bem nessa alta de pandemia do vírus ainda, né? Mas por isso que a gente veio em um horário bem diferente. 8 horas da manhã. A gente saiu de casa 7 e pouquinho. Hoje lá conversando com ele sobre escolinha, né? Porque tem um summer camp que estão funcionando. Principalmente tem um brasileiro que está funcionando e tal. E os vizinhos do nosso quadro de versátil dizem mochilinha, né? Estão acontecendo sobre escolinha com ele, que ele está de férias. Que ele vai voltar e ele quer voltar, né? Que bonito esse trem! Né? Olha que grande! Mas eu não sei nem se está abrindo por causa da coisa na moda Covid. Você quer subir essa escada com o papai ali? Tem álcool em gel, mamãe. Será que é de apertar? Ou é de sala sem toque? Sem toque, ó. Vamos olhar aqui, daí você pode botar a mão? Para limpar a mão? Mas quando a gente descer, a gente lava a mãozinha do Ita em final. Ah, que legal! Olha aí, a máscara é obrigatória. Aqui a lei está, né? Para todo lugar fechado, ou lugar que você não possa ficar a 2 metros de distância, tem que usar máscara. Vamos mostrar aí onde é que estão as mesinhas do restaurante para o pessoal, Ita? Olha onde é que eles botaram as no restaurante agora. Olha o pessoal do pessoal. Eu lembro dos filhos da Flávia Kalina. Pessoal! Porque né mãe? É verdade. Ela fala bastante para o pessoal, é verdade. Ó, eles estão botando o funcionário tudo fora, né? Então fecharam o estacionamento, fecharam o estacionamento e virou os barzinhos assim, com a distância requerida. Olha! Aí a gente fica aqui, aí o outro fica ali. O outro fica na outra bolinha. Viu? Estamos certinho. A 2 metros de distância. Triste. Ai, você me dá um... Não, mas vai passar. Vai passar. Ó, se você entrar sem máscara, você vai ser pedido retirada para sair do local. Todo mundo com aviso nas portas, né? Com horários, com aviso de máscara. A lei? Não é lei. Como é que fala quando ele... Um decreto? É uma coisa, não. Foi obrigado a usar máscara e fechar. Quando eles fazem isso, eles deram a liberdade para que os negócios pudessem obrigar as pessoas a usar. Aí as pessoas usam, porque aqui não estava usando. Se vocês não estão por dentro... Se você não está por dentro, a Flórida tem sido um terço dos casos dos Estados Unidos nesses últimos dias nossos. Teve 11 mil, 10 mil quando bateu 30 aqui, 31 nos Estados Unidos inteiro, 32. Quase um terço tem sido na Flórida, né? E muito porque está tendo muita gente na rua, né? E em lugares fechados o pessoal não estava usando máscara. Então eles começaram a obrigar a máscara agora. E lugar aberto, 2 metros de distância, que é o que é o aconselhado dizendo que é seguro, né? E olha, o Victor vai mexer ali, olha. Aí depois de brincar é aqui, olha. Tudo reabriu e... Tudo reabriu e o lazer reabriu, os parques lotados. Turismo, então. E férias escolares, todo mundo já vem para fora e os Estados Unidos já vem para cá, inteiro. Mas olha, está um mesinho, bem longe uma da outra. Para quem não viu algum vídeo nosso, esse aqui é o centrinho de Winter Garden. É um lugar muito bonito. E que detalhezinho, normalmente, isso aqui sempre foi lotado. Não sei como está agora, né? Lotado de filhinha para caminhar, né? Põe a mão embaixo para sair alto, olha. Só tocar. Agora e pega uma na outra. Pega uma mão na outra. Passa mais, filho. Passa mais. Mais alto. Ae, agora e segue. Chacoalha a mão, filho, para secar. Isso! Achou um cantinho para brincar no meio do trator. Ainda bem que eu peguei os carrinhos. Hã? Vai lá mostrar, Carlinhos. Eu quero. O que os restaurantes fizeram. Ah, dá para ver que eles fecharam os estacionamentos na rua e botaram as mesas para a rua, sabe? Tipo esses estacionamentos que são para dentro, sabe? Assim, dos buracos. Eles botaram as mesas na rua. Rua, rua, literalmente. Então vamos andar até o canteiro lá, ali na frente. Vamos ver aquelas florzinhas. Vamos ver a florzinha. Olha aquela flor linda! Uou! Não estou vendo nada. Será que não está dentro do pezinho? Está muito independente, né? Estou indo. Eu vou mostrar aqui para o pessoal, olha. Olha aqui. Que tem escrito nos tijolinhos, mensagens e dá para comprar por 75 dólares. Um tijolinho para ficar marcado para sempre. A gente vai comprar um. Quando acabar a pandemia, a gente vai comprar um para ficar guardado aqui. Para a eternidade, eu acho, né? Permanente marca. Marca permanente para a eternidade. Compraremos um, senador, quando passar a pandemia. Compraremos? Compraremos. Viemos ver por essas casas, uma imobiliária, que é algo difícil de ter aqui, né? Imobiliária física, assim. Entra lá e fala que a gente quer a mais cara. Pedi a chave para olhar só. 900 mil. 900, na verdade. Em Yokoi. Olha, 700 praticamente. Filho, vim ver as casas aí também. Tem umas muito caras que ficam no centrinho. Olha, 700 mil, amor. 700 mil, uma casinha daquelas antiga. Por isso que tem tanta antiga ali, Sérgio. Aqui no centrinho tem muita casa antiguinha, pequenininha, né? Não sei se é tombada, se não pode construir nada novo. Mas tem muita dessas. E é o preço de uma mansão-zona lá para um lugar mais afastado do Intergard, né? Que é o centrinho histórico. Porque aqui é o que eles chamam de velho Intergard, né? Que é a parte do centrinho histórico. Embaixo ficava as baratas. 200, 300, já vai subir. É em ordem de preço. Agora, filho. Morrendo de calor. O Ethan também. Todo vermelhinho suado. Com calor, Ethan? Já cai para o carro, não quis nem parar ali para olhar as fotos. Já queria nem me morar louco. Estava olhando aqui, Sra. Natural. O meu nariz está com uma pelanquinha de espinha aqui. O pessoal vai achar uma catota, olha. Está vermelho, gente. É um... Disclaimer. É, porque eu estou com um pelinho branco. Parece uma catota de nariz, mas é um pelo branco que eu estou ficando velho, tá, gente? Com a barba branca. Resumindo. Cabelo branco. Gente, não estou com caca no nariz. Não estou. É uma espinha, tá, gente? Eu passei o tempo inteiro gravando com uma espinha branca ali, casquinha, que eu raspei ela. Se tinha algo no meu nariz, não está. Pronto. Gente, esse é o nosso resumo. Um pouco mais longo do longo do que eu digo em dias. Porque a gente não está sem de casa. E aí eu começo a gravar de volta. E se tudo der certo, a gente vai começar a fazer umas viagens por aí, tá? De motorhomes.